Eu quero te mostrar que o Blues é uma redação escrita em seis versos O primeiro verso faz a introdução, o segundo verso desenvolve mais o tema O terceiro verso mostra qual é o problema, o quarto verso bota tudo no contexto O quinto verso propõe uma solução e o sexto verso fecha com a conclusão Eu quero te mostrar que o Blues é a jornada do herói escrita em seis versos O primeiro verso apresenta o herói, o segundo verso narra o desafio todo O terceiro verso inicia a jornada, o quarto verso intensifica a batalha O quinto verso conta como ele venceu e o sexto verso comemora a vitória Eu quero te mostrar que o Blues é um manifesto escrito em seis versos O primeiro verso convoca a população, o segundo verso explica a situação O terceiro verso aponta quem são os culpados, o quarto verso propõe novas ideias O quinto verso chama pra revolução e o sexto verso agradece a atenção Eu quero te mostrar que o Blues é uma piada engraçada escrita em seis versos O primeiro verso traz os personagens, o segundo verso narra o cenário O terceiro verso mostra a situação, o quarto verso diz pra nós como eles agem O quinto verso resulta em algo errado e o sexto verso ri de toda essa tragédia Eu quero te mostrar que o Blues é um conto erótico escrito em seis versos No primeiro verso começam a se beijar No segundo verso o casalzinho tira a roupa No terceiro verso as bocas vão até ali E no quarto verso temos as penetrações No quinto verso ocorre o auge dos orgasmos E no sexto verso vem a satisfação U, u, a, u, a, u, a, u, a, u, a Eu quero te mostrar que o blues é uma história de terror escrita em seis versos O primeiro verso diz que tá tudo bem O segundo verso cria um clima de tensão O terceiro verso diz que algo está errado O quarto verso dá um instante de silêncio O quinto verso E o sexto verso